E aí galera Vou fazer mais um vídeo de demonstração aqui Um vídeo tutorial De Suzano Itachi Mas não é o Suzano mesmo É só apenas os golpes de Suzano Quando você vai dar um soco aí Com o braço de Suzano Itachi Esse mod aqui foi feito por Shita 96 Shita 96 E eu apenas adicionei aí uns efeitos Fiz uma pequena modificação aí Que eu coloquei uns skins meu aí de Itachi Pra vocês poderem fazer O Suzano com os skins aí Muito bacana, já vai tudo junto Se vocês baixarem no meu blog Vocês vão pegar essa versão que eu vou demonstrar Ou vocês podem escolher também No blog de Shita 96 Também é a mesma coisa Não vai mudar nada Só que na minha versão tem uns efeitos melhorados Aqui, mas vocês escolhem aí Fiquem à vontade E eu vou fazer a demonstração aqui Vocês fazem a instalação aí Adicionando os arquivos Cleo Dentro da pasta Cleo Models que eu adicionei no meu aí Os efeitos E os arquivos no GTA 3.mg Que tá dentro da pasta Models lá também Adiciona tudo direitinho E pra selecionar o skin do Itachi Que eu adicionei aí Vocês primeiro apertam a tecla M De Maria Então eu vou apertar aqui Já vai aparecer aí Esse skin bacana Que eu coloquei Dele com chapéu Chapéuzinho de Raiden aí Que está bacana Você pode Controlar ele normalmente Os olhos de Sharingan Muito bacana Agora eu vou fazer a demonstração aqui O segundo Itachi Aí ele já tira o chapéu Com certeza ele vai ficar parado aí Quando você tentar mover ele É só apertar a tecla X Pra ele dar um tropeço pra frente Aí ele anda Aí você controla ele normalmente Apertando a tecla X Após se transformar nesse Que tá sem chapéu A mesma roupa Tá bacana Eu editei o áudio aí Pra ele Um áudiozinho bacana Uma frase que ele fala E O Jutsu É fácil Você Segura a tecla mais Você vai mirar em alguém aí Com a tecla mais Deixa eu ver se tem alguém aqui fácil O ícone vermelho É o que indica E aperta Tab Vou apertar aqui Faz o Jutsu E o Itachi aí Dá um golpe aí Com o braço de Suzana aí Deixa eu ver se funciona Com esse bichão aqui Tá bacana aí Jutsu Vou tentar fazer no cachorro Bom pra quem usa o meu ENB Series Que tá no meu blog Vai ficar perfeito Com esse meu Que eu editei também a cor Tive que editar Porque dava estranho O ENB Series Ele muda A tonalidade Desativei Muda completamente A tonalidade do jogo E ativado Então ele tá perfeito Pra quem usa esse meu ENB Series De Naruto Tá aqui Vou até fazer com o ENB Series Desativado Pra ver como é que ele fica Tá foda Tá foda aí É laranja Prefiro É só que eu coloquei Com a cor padrão Mesmo Do jogo Então Tá aí Quem quiser Tá lá No blog De Chita 96 Só baixar Dele lá E jogar Beleza Então galera Se vocês quiserem Fazer com o do Chapeuzinho Também Na U Só apertar a tecla M De novo Que ele volta Pro Do chapéu A tecla M Tem dois skins É bacana Aí você pode fazer Com ele também Só procurem Não Se mover Com o Itachi Enquanto ele estiver Fazendo o Suzano Porque senão Ele vai sair Fora do lugar Do braço Dele Suzano Aí pode Ocasionar Algum tipo de erro Alguma coisa Então Faça Sem sair do lugar Deixe ele paradinho Mire alguém Faça o Suzano E não se mexa Com ele Tá novo Fazendo tudo Direitinho Aí vai ficar Que nem no vídeo Funcionando Tudo Ok Beleza então galera Então Fui Isso é o meu Ocasionar Está nao Cêra Mas não tem que iria? Fui. A que é a venda? A que é que a gente está fazendo. A que você não quer iria? A venda? A venda? A venda? A venda? A venda? Obrigado.